Mãe da bebê, a outra dá no chão. Maternidade acima do bebê recém-nascido, a sala fica assim. Mãe da bebê, a outra dá no chão. A bebê recém-nascido, a sala fica assim. Mãe da bebê, a outra dá no chão. Mãe da bebê, a outra dá no chão. A bebê, a outra dá no chão. A iu é mulemba xangola, mulembera milena da magia kalundu, angola ritual africano solotum. E. Mulemba xangola, a iu é mulemba xangola. Mulemba Xangona Mulemba Xangona Mãe está de pé A outra está de pé A outra está de pé Agora chega agora Obrigada